Olá pessoal beleza a gente vai começar aqui uma série de motoresport manager a gente vai jogar aqui uma carreira e vamos desabilitar o tutorial aqui eu vou jogar razoável tá eu acho bem mais desafiador jogar com as duração razoável porque a gente sempre tem que ter dois pitch né no curta aqui a gente tem corrida de um pit stop só e acaba não sendo então às vezes você consegue fazer uma grande mãe aí para beneficiar disso e vamos lá então e colocar aqui o meu nome a nato de nascimento vamos por aqui 15 de março de 93 e a América do Sul Brasil vou por aqui que a gente é um pênis de Finanças ou ver aqui é isso gente Finanças aqui ó vamos só mudar aqui rapidinho eu vou por cima dessa barba aqui e aqui acho que tá bom né e o menos então tudo certo bora a gente vai criar uma equipe nova tá do zero e já confiando o monoposto a terceira divisão aqui na forma três que aqui é European Racing e bora lá e é o nome da nossa equipe vai ser R1 a moto esporte acho um nome legal parece o nome de equipe mesmo brasileira e eu vou pegar aqui um logo E aí o cara eu gostei desse logo aqui ó esse aqui vai ser o contrário aqui é o que vai ser branco a minha cor e vai ser vermelha o uniforme da equipe pode ser e não essa daqui pintura do carro uma a pintura do carro cara eu acho essa pintura aqui bem da hora vamos fazer assim então o carro vai ser vou deixar ele vermelho tá e aqui a gente vai deixar os detalhes em branco e aqui deixa eu deixar branco também tá da hora né vermelho e branco e aqui os patrocinadores vamos deixar vermelho aí pega tudo aqui sim a língua estabilidade pista de teste pré-construído pacote financeiro inicial grande 3 estrelas o pacote financeiro inicial médio eu vou pegar o médio aqui vamos lá acho que eu vou diminuir só um pouquinho a música tá porque a gente tá um pouco alta a gente vai esperar o jogo carregar aqui eu não sou nenhum expert no jogo tá eu tô vou lá pela segunda vez eu joguei uma duas temporadas aí outro save para conhecer então se eu fizer coisas erradas aí não não liga então e deixa eu só e já mostrou bem baixinho aí pronto e vamos lá a gente começa que encontrei a Gomes e a feita Antony né e eu acho bem melhor que o André Gomes tá e eu quero fazer o seguinte eu sei que tem um piloto aqui que ela pagante não tá lendo o que é e a mostra ali Ana e eu vou ver se eu te achando agora e o senhor não o que é que eu fico ele ela é pagante tá e eu vou abordar ela oi oi e depois tá com o segundo eu gosto aqui de 87 mil foi um médio 1 2 3 4 acho que tá bom e que a gente foi sempre um alerta o primeiro colocado aqui bastante a beleza a equipe de pitch a gente pode mandar esse cara embora porque é bem ruim é isso que ele é bom de macaco traseiro né e se que ele é bom no que nenhum conserto bom assim né e naquele jeito a contratar a gente vai recusar todas essas ofertas aqui porque nenhum deles presta tá e eu acho que e esse cara aqui vem para cá e isso aqui para cá meu Deus só trocar que é zero de pneu mas não vamos esperar as metas a gente vai colocar quem que vai ficar em décimo porque nosso carro é muito ruim é a busca de talentos e vamos ver aqui a série de corridas vamos pegar os caras que tá numa série e você tem um piloto muito bom aqui que esse cara e ele não tem interesse é mais né e a gente vai fazer o seguinte a série aqui na construção que a gente vai fazer tiver construindo aqui no busca de talentos e a e já vai gastar com isso a gente vai vir aqui melhor peças também a gente vai melhorar a confiabilidade das peças aqui que tem uma estão abaixo de 75 tá e a gente também vai criar um novo motor e vamos colocar a velocidade máxima aqui e pronto já estamos aqui construindo novo motor e o a saco pouquinho período lá E aí é ótimo ela aceitou a gente pode mandar embora e aí e manda embora esse cara aqui o que a fez ela é velha já né e aí então vai ser ela mesmo a gente quebra o contrato dela não tem problema e a gente fosse o Frank que é aqui a gente já que a gente vai ver que ele é pagante ó a gente recebe quatrocentos quinta mil por cada corrida que ele participa e ele tem uma boa ela tem também uma boa negociabilidade que isso é interessante e é ok a gente vai ver aqui agora em talentos também a gente vai vir para buscar com o engenheiro e vamos ver aqui algum engenheiro desenho empregado eu não tenho esse cara quem o motor ele sobe é que era um cara um pouco mais equilibrado é mas sequência parece interessante a música aqui para balanço importante o momento aqui contrato longo e um dois três quatro cinco amor e aqui o esquema a gente deixar sempre em primeiro a beleza ele que agora em talento mecânico e não os mecânicos aqui desempregado e o conceito de peças aí é bom e a mais eu queria um cara bom em confiabilidade e desempenho e só todo mundo empregado e aí e não tem esse cara aqui e não vamos fazer o seguinte então olha esse cara aqui eles são do mundial, eles não vão querer a gente tem que pegar os carinha que tá na mesma divisão que a gente a gente pega esse cara aqui mas não tem interesse, tem que ser um cara que tá na europeia eu vou pegar esse cara aqui, muito bom em desempenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, contrato médio 1, 2, 3, 4, 5, 6, tá bom, o que a gente põe 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, 8, 9, 9, 9,енно quantidade feito não tem muito conserto a senhora fazer uma olhadinha algumas opções oi 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 não tem interesse difícil trazer cara de fora nossa não sei dizer muito bem oi a acho que eu vou trazer o o americano primeiro e não tem bastante confiabilidade né em dois três quatro cinco seis o trato médio dia vai igual um dois e vamos por aqui uma taxa em casa bem alto a primeira posição beleza o vídeo de entrevista oi oi e você aqui não é bom mas é visto os dois grandes pilotos só melhorar que a moral do lance e essa injusta o que e a opção acredito em minhas habilidades e eles eu consegui a proposta de contrato chegou a negociação o custo por corrida um dois três quatro é o máximo que dá os funcionários e considerando considerando a patrocinadores o bônus e não a oitava superior e você tem que ser difícil né ouvi aqui e nós são 500 mil adiantado e espera mais um pouquinho que não aparece mais oferta tá bom bom vou vir aqui antes eu queria negociar um salário 1,2,3,4 funcionários aqui o carro aqui alguma coisa ficou pronto é justamente o motor a gente vai trabalhar então aqui agora na melhoria de confiabilidade do motor aqui e e a suspensão aqui e vamos e a nova peça a gente vai criar um novo motor tá e sempre um problema por a velocidade e aí também a gente comenta depois o e os ossos mecânicos e o que construindo patrocinadores chegou mais ofertas e os corredores pagamento adiantado o décimo quarto o cara vou pegar esse aqui melhor oferta e essa daqui é muito ruim e essa daqui eu vou pegar essa porque o pagamento adiantado a gente não vai conseguir fazer isso aqui eu acho que tem um milhão e quinhentos umas corridas o que eles pagam um milhão e dez aqui eles pagam uns 500 mil e seis eu não pagava todo o máximo um milhão e cem né tem que ser escurida o que é o que é o resto a gente espera um pouquinho o bom e vai assinar aqui aqui e o nosso novo e o chefe aqui né é melhor do que o outro E aí e vamos ver se aqui não é que pedir pitch você vai aparecer alguém não ainda não vai ter que essa equipe mesmo a nossa mas pneu é e não será não sim E aí o treinador apareceu nova oferta aqui ó o nome corriga 150 mil por corrida daqui vai dar um milhão já e a vamos esperar mais um pouquinho aqui ó o mar negro a gente vai encaixar peça a gente não vai usar o motor que eu queria porque ele é muito baixa E aí E aí e vamos lá vamos por aí então E aí esse vídeo então vou fazer até o final do treino ele não ocorrer porque o corpo não sabe que dá para correr né e como ele o tempo de vídeo vai ficar eu não acho que dá para correr assim a gente vai selecionar os dois melhores pilotos aqui nosso né obviamente e vamos começar aqui e dou uma mexida aqui na a direção deixa um pouquinho aqui o que ele é macio não vai chover não né e vamos lá os carros assim mesmo e depois a gente vai e aqui envia a gente tem que ficar de olho no que que eles falam durante a o treino a direção perfeita a marcha está boa é ótimo e não força parece estar correto e o som do jogo ainda para mim tá um pouquinho alto a gente deixa eu só ver se eu vou dar uma diminuída e não vai ficar ruim para vocês ouvirem depois e era aqui mesmo que está boa e o Gomes conseguiu um bom tempo não dessa quarto eles estão gostando do ajuste do carro para essa corrida é uma excelente ideia mesmo 95 por cento um salvo aqui 95 por cento André eu nem vou mexer mais para não não ter perigo de o gê o e-mail aqui do lado 92 o problema é que o nosso mecânico são bem ruim a gente não sabe né para que lado aí eu já prefiro deixar assim até salvar 92 o que é isso e ela vai companhia um assim mesmo oi a nossa não vimos que não se chover não tem problema acabamos Vamos lá, chinelo que tá bom, regular de corrida nível 13, tá bom. Minuto final, outra vez de volta já que não compensa ficar na pista. Maravilha, bom tempo, viu, os dois, 16º e 18º, bom tempo. Vamos pra corrida, vamos pra corrida. Pésimo terceiro, vamos ver se vai ter chuva, aparentemente não. A gente vai pegar regular de corrida, pneus, a gente vai colocar os pneus macios pra Frank. A gente vai começar aqui, deixa eu fazer uma coisa, deixa eu ficar com uma coisa, a gente tem 12 voltas de gasolina, 8 e 10, 10 e 14. Então, eu vou tirar 2 de gasolina do André, vai ficar um pouco mais leve. Ela aqui vai começar com um pneu massivo, e ela vai ficar com 12 mesmo, tá. Vamos lá, e ambos vão começar no modo agressivo, beleza? Vamos lá, vamos lá, então. Vamos ver como vai ser alargado. Ainda, peraí, gente, ainda o som do Yuga que tá alto pra mim, tá. Se tá alto pra mim, provavelmente pra vocês vai ficar mais ainda. Pronto, melhorou. Uh, por aqui em 4x né, isso não vai demorar muito. O André Gomes vem, vem bem. Aqui nem, tá bem na décima segunda posição, ganhou né, manteve, quer dizer. Vai ser ultrapassado, ok. Vamos lá. O André Gomes aí brigando pra décimo sétimo. Décimo oitavo. Eu vou dar um pouquinho de motor pro André Gomes. Ver se ele consegue passar esse décimo sétimo colocado aqui. Ahn, passou boa, o André é boa. Qual a manobra? Tá com o carro um pouquinho mais leve né, porque eu tirei dois litros de combustível dele. Ahn. 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 Aqui nem pode continuar aqui no modo de tratar. O André também vai continuar de uma forma mais agressiva um pouco. de uma forma mais agressiva. Ahn. 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 eu vou fazer a mesma coisa aqui com ela eu vou perdendo para ele na próxima volta será e nessa volta já e vamos ver que uma coisa e o 24 voltas ainda faltando a gente conhece daqui 14 vai faltar 10 e a chover não e ele também de uma cima aqui vamos manter aqui o máximo para dar e volta no combustível que a gente vai aqui e colocar aqui 10 vai arredondar para 11 tá porque tá 10.27 e até gente de pit cara não por equilibrada E aí eu vou deixar veloz eu arriscar e eu vou arriscar e eu vou ver a gente tem uma equipe bem ruim né de pit vai rumo velho e a não é raro isso é bom e o bom não temer e não tem que ir 10 voltas a gente pode deixar aqui no meio que pode dar uma e vamos abrir e vamos ver como que é que ele tá aqui na frente e eu brindei pelas posições e eu vou ver a ultrapassagem e eu não tô passando aqui e ela já vai entrar no próximo modo nessa volta é e vai entrar nessa outra então vai faltar 23 e eu vou manter aqui ó eu vou manter aqui ó eu vou manter aqui ó eu vou manter a estratégia nela aqui também e o dragão estão na segunda posição e o que é que tem um povo ainda que não parou né não teve erro é maravilha o André vamos fazer algumas ultrapassagens e chegando aqui na décima eu tava posição aqui ó e vem bem largou e aqui nem a última colocada mas boa parte do pessoal aqui da frente não parou ainda né e eu forçando carro até o último instante e eu tô dando uma economizada aqui de opa vamos mudar aqui que eu esqueci o outro dano e daqui né e a noite na próxima volta galera vai começar a parar já que os pneu deles não vão aumentar não e eu acho que a gente parou lá e eu não sei se tiver consigo ultrapassar um deles mas e o momento né o avanço já recuperar as posições a gente volta aí na décima terceira posição o início na décima oitava tudo bem o que nem que vem com a nota 10 né muito bem hoje o André ballot quando é pronto e aí o consegui mais uma outra passagem o não e acho que não mas não mas tudo bem eu não tenho tentativa eu não tenho estratégia na tecnologia não nunca e eu vou até pedir para não a gente não sei e não tem estratégia que a gente vai tentar fazer assim mais um gente não vai acontecer no pit não e é que o povo foi macio que eles vão ter que passar no pit né e falta 15 voltas eu acho que vai dar sim E aí e então mesmo de casa da gasolina né E aí e aqui nem vai conseguir fazer uma parada só não na verdade e ele vai ter que parar e ele vai de macio de novo e ele vai de macio de novo e ele vai e isso daqui de gasolina e ele vai começar a forçar bastante a partir de agora e eu sou de chuva e ele vai começar a forçar bastante a partir de agora eu acho que a estratégia que a gente usou nele aqui não foi melhor hein e aí e aí o empregou ele já vai para o seu segundo parado né E eu vou emagrecer lá O povo pôndo o pneu Massinho também Estranho, né? Não vai chegar até o final com esse pneu Eu sei Eu sei que você vai aguentar um pouquinho Mais uma volta, pelo menos, talvez Aqui nem já passou por ali Aqui nem já passou 14 voltos restantes Vão ser 13 Ela vai vir pra 12 Ela vai vir com o pneu E ela vai começar a andar no modo conservador aqui Vai economizar e terminar a corrida assim Enquanto o André Gomes ele vai forçar bastante Um acelerar um pouquinho Não vou ouvir, só que Doze voltas restantes Tá, próxima Pitch Ou se duas e volta, né? Então você vai dar Esse aqui Você vai encher Pode diminuir um pouco Beleza? Não, não é Não, não é Ah, é errado É É Serrada Custou bastante tempo Aqui nem vem bem Aqui Desce uma certa posição Vixe, um carro ali fomegando Aqui nem vem bem Aqui nem vem bem Não, vai ficar assim Segue Nossa senhora Gente Tem isso, hein? Tô assim, caótica Situação complicadinha Olha como que tá aqui, Lila Ela vem Vem tranquila Não existe a chance de não terminar dentro da meta Faltam aí Poucas voltas Ela tá segurando bem Não vai conseguir segurar por muito tempo A gente pode Mudar aqui pra neutro Em média, eu acho O André O André Vamos ir no continho Ah, aqui Tá com problema A gente vai continuar Vou tentar terminar a corrida pelo menos Triste Triste fim Um pouco de combustível Se não fosse o problema Se não fosse o problema dela aqui A gente teria uma posição melhor, né? Mas 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 tá bom Tô contente Tá bom Tá bom E aí E aí E aí E aí E aí Então vamos lá, agora eles estão altos, traços, discurso dolorido eita. A gente deixa o preparo físico. Um gasto relativamente alto né. a equipe de pitch apareceu uma galera talvez para contratar oi 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 que é bom e confiabilidade e o concorribuir o antico novo piloto o senhor não sei até entrevista notório direcion prá montão o acontecer de consciente prov allemand e o meilleurs eu só vou pegar o propósito do outro mecânico e aceitou e pronto para a gente ver aqui aí carro vamos terminar de algumas peças aqui pronto a gente vê que agora em carro melhorar peças e ela é do desempenho tá certo e ele é da confiabilidade ótimo eles vão melhorando aqui patrocinadores se a gente tem uma oferta de novo é interessante não meia um e duzentos oi 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 10 corrida dos lentes e dos lentes e aí com certeza se vai ser mais ou até hoje é maravilha e o pessoal acho que é isso a gente vai voltar já continuando aqui no próximo episódio próxima corrida é isso valeu falou